Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Crusader's Kings. Eu vou declarar essa guerra na Bohemia, mas não necessariamente eu vou travar ela sozinho. Na verdade, definitivamente eu não vou travar ela sozinho, eu vou chamar meus aliados. O cara da Hungria, nosso brother, gasta 350 pontos para chamar ele, é nóis. E talvez esse cara aqui? 750? WTF? É que você é muito mais fraco que um, né? Ok. Mas é isso. Hungria, ganha a guerra ali para mim, é coisa rápida. Sabe, tipo, não vai dar nem trabalho. O que a Hungria vai fazer aqui? O cara já vem. É nóis, Hungria. Hungria brother, bicho. Pense num cara brother. Pense num cara... Ó, a mulher tá, né, fazendo fim aqui com o rosto. WTF? Velho, eu tenho 63 anos, por isso que eu tô morrendo, pô. Quem não vê isso é quem não quer. É nóis, Hungria. Isso aí, minha querida. Vem comigo, vem comigo, depois eu te explico. Tem um cara em 700 de exército ali. Minha capital tá bem aqui, né? A chance de eu perder minha capital e perder tudo aqui é grande. Hello there? O que? Músculo enfeito? What? Oh, God. De rádios. O Green é nóis, chega aí. Só vem. Vem, vem que depois eu te explico. Convidar uns knights aqui. E aí você? Tá você, perfeito. Agora eu tenho mais knights ainda. Cara, por que raios de motivo? Deixa eu até olhar isso aqui. Corte? Não, corte não, é. Aconselho? Você tá treinando um negócio, por que eu não consigo? Isso aqui tá correto, eu acho. Crown Authority, não tem muito mais que eu possa fazer. É, tipo, é isso aí mesmo, é simplesmente aceitar. Enquanto é isso. Eles ia na Croácia. Mandei a IS, vai aparecer? Não. Eu vou me converter? Não. Não, 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 não. Vai declarar a guerra nesses caras, isso sim. Cara, eu realmente deveria declarar guerras contra a Croácia, mas não vou, não. Cheguei, boêmia, nóis. 1800 exércitos. Eu acho que é o suficiente pra gente fazer, sim. Vamos lá. Deixa eu colocar um cara muito bom de Cid aqui, no caso, meu filho. Não é possível que eu não tenha mais ninguém como filho do que. Forest Fighter. Tem você, vamos recrutar você. Pronto, cheguei, é nóis. Nem vi quanto que ele custou, deve ter custado super caro, mas é isso, enfim. Meu Deus, o cara tem zilhões de exércitos, né? Vai, corre. Vai gritando. Você vai perder essa batalha aqui. Você vai perder a batalha, velho. Você vai perder a batalha, velho. Perder a batalha aí não, velho. Tá doido. Vou chegar, porque eu vou fazer parte dessa batalha aqui, tá doido? Mais uma menininha. Yay! Ótimo nome. Vamos arrumar alguém pra educar ela. Sei lá, pode ser qualquer um. Sei lá, tanto faz. Eu mesmo educo ela, vai. Não, cadê ela? Cadê? Isso aí, meu querido. Batalha ganha. Cheguei na hora certa aqui, hein, galera. Quase que a Hungria não deu conta. É nóis, Hungria. Vou fazer SIG aqui, depois na capital. E é isso. Eu desmenti, tô fazendo SIG ali no meu helipoint. Mas eu posso mudar esse helipoint a hora que eu quiser. Vou trazer pra cá. Na hora que der pra subir mais exército, eu vou subir. A Hungria tá aqui do meu lado. O negócio já ficou ruim pra eles. Deixa eu colocar o cara de SIG aqui. Deixa eu colocar o cara de SIG aqui. Não, meu filho. Vou colocar esse cara aqui. Mais um perkzinho. Vou colocar aqui, né, galera. E o titulo losses é bem bom. Isso aqui não precisa. Aliás, o que é isso? Night Cavalry, Heavy Cavalry, Skirmisher. Vamos com isso aqui mesmo. Acho que vale mais a pena. Isso. Posso vender. Vou... Vou pagar 17 dinheiro por essa menina aqui, ok? Good deal. Ok. Tamo junto. Não sei se no canto superior direito tem o mostrar todos. É, então. Eu deveria fazer isso. Competência minha mesmo. Velho, da onde esse cara arrumou tanto exército assim? What the fuck? Sério? What? O que o cara tem 6k de exército do nada? Acho que era isso que ele tinha, né? Vou fazer esse ducado inteiro aqui. Basicamente. 3.4 para 6 mensal. Andou quebrando o negócio. Interessante. Ai, ai. Ajuda, Boehm. Ajuda. Ajuda. Filho da mãe, ajuda. Obrigado. É nóis. É nóis. 14 nights versus 7. Só vamos. Oh, crap. Como que a gente perdeu? O que? O que? Oh, não. Vamos ver o que que esse cara tá... What? Pera. What? Tá correto, né? Por que ele tá com tão pouco Marshall? O que você tá fazendo da vida, meu querido? Primeira coisa que nós vamos fazer é requisitar o divórcio dessa mulher. Pera aí. Oh, crap. Tipo, ela não é ruim, mas... Cara, como que eu vou fazer o divórcio? Pera aí. Ô, Papa. Amizade, cara. Não tenho a mínima ideia. Ah, o Papa não gosta de mim? Ok. Got you. Ok. Pera aí. Não. Pera aí. Vamos devagar aqui, então. Eu vou ter que fazer uma peregrinagem, provavelmente, pro Papa apostar de mim. Só não sei quando. Eu não tenho dinheiro nenhum, né? Oh, God. Cara, como que você tem tão pouco dinheiro? Pelo menos agora você tem exército. Exército você tem. Dinheiro nenhum. Ah, eu provavelmente vou ter que pedir dinheiro desse cara. Que raio de motivo eu não consigo? Oh, o negócio tá feio. Vamos lá. Velho, o negócio tá muito feio. Que bom, Stuart, ok? Ah, vamos lá. Vamos devagar aqui. Chancellor, você. Menos 40 por não estar aqui. Então vem pra cá. Pronto, é nóis. Aqui, Marshall. Um cara com 21 de Marshall aqui, mas ele não é nada. Vamos colocar um vassalo, né, galera? Um vassalo poderoso de preferência. Por exemplo, esse cara aqui. Esse cara aqui poderia estar aqui. Talvez você. Do queza, não sei das quantas. Você é nóis, do queza? Tamo junto. Fica aqui, fica aqui. Você. Você vai me ajudar com Marshall, exatamente. Tá ótimo. Me ajuda aí. Você. O que você tem de Lifestyle? O que você tem de Lifestyle? Vamos dar uma olhada, galera. Ele tem Marshall? Não. Ele está em Marshall nesse momento. Cara, o que você fez da vida? Fez stewardship na parte da administração. Não é ruim. Só isso. Só isso. Uau. Isso aqui ele vai ganhar... Quanto? Vou ser educado nisso. Então, você tem um bônus. Cara, você tem que... Você realmente tem que aumentar seu Marshall. E talvez estrategista, meu. Não pelo caso do Belly, mas pelo restante. Agora, o que eu vou querer aqui? Chivory ou Authority? Eu acho que Authority é melhor. No geral. Authority. It is. Por causa do Belly? Maybe? Risco de comandar exército é muito bom, né, galera? Vou pegar isso aqui. Obrigado. Efetividade de Knights mais 75% também é ignorante. Mais quatro Knights também é muito forte. Isso aqui é muito forte para deixar o exército rápido, mas eu quero muito isso aqui. Seja o Apple. Eu vou pegar seja o Apple. Eu simplesmente acho muito forte. Tem mais cinco Trades. Talvez isso aqui para ter mais velocidade. Seja o que mesmo? Isso aqui é muito bom. Para ser sincero. Para ser sincero. Mas... Dá galanto que dá o quê? Muito bom também. Só que isso aqui é meio meh. É bem meh. Quer saber? Eu não vou descer aqui não. Eu vou aproveitar esse lugar aqui. Light Cavalry. Isso aqui. Ant Arms. Light Supply. E o próximo exército aqui. Perfeito. Authority. Está maravilhoso. Vamos continuar com isso aí. Vamos lá. Minha herdeira não está casada. Não é exatamente legal. Poderia aprisionar ela. Sei lá. A compensação eu não gostaria que ela morresse. Mas... Eu poderia deserdar ela também. Me causaria também estresse. Galera. O que eu faço aqui? Aumenta o medo dele. Porque ele é odiado na corte. Eventualmente... Não. Ele não é odiado. Não é? É não? Até que está ok. Já tive piores. Para o cara que acabou de começar a comandar. Está ótimo isso aqui. Assim. Talvez isso aqui seja ruim. Se para em massa, a gente é obrigado a trocar. Essa aqui não dá. Vou achar um spy master que seja meu vassalho e gosta de mim. Por exemplo, esse cara. É nóis. Pronto. Me ajuda aí nos esquemas. Isso aqui não importa. Ele pode não gostar de mim. Esse cara aqui não tem muito o que fazer. Então, ok? Cara, eu estou na fé correta? Estou. E você vai melhorar a minha relação com os vassalhos. Estou ok. Minha piedade está bem ruim. Cara, eu sou um pecador. Uau. Uau. Eu sou um pecador. Uau. Isso explica. Isso explica muita coisa. Meu dread é bem baixo. Ok. Vamos ganhar essa batalha aqui. Ganhar essa guerra aqui. Talvez eu até comande esse exército aqui. Talvez eu comandassei melhor. Mulher da Hungria chegou. Ok. E aí? Você tem um claim no reino da Hungria inteiro. Você tem 51 anos. E uma princesa. É de boa. Deixa eu montar esse exército aqui. Não é um problema. Não consigo clicar. Deixa eu reunir todo o meu exército aqui. Estou perdendo muito dinheiro agora. Realmente seria lindo se eu conseguisse pedir dinheiro do padre aqui. Mas, enfim. Tem muito que eu posso fazer. Vamos lá fazer esse exército. Amigão. Só vai, amigão. Pronto. É nóis. Frendo um pouquinho de atrito aqui. Mas, está de boa. Que isso? Pô, nem mercenário. Eu não estou a fim. Herdeira não. Não me é um sucessor. Cara, eu não sei ainda. Meu meio irmão, talvez. Sinceramente, eu não sei quem. Tem um Ernest aqui, né? Eu gosto do cara. O cara é gente fina. Talvez eu poderia educar ele. E você também, talvez, eu devesse te... Ah, não. Você já está sendo educado por alguém. Quem que está te educando? Eu. Ok. Boa. Então, talvez você. Você vai gostar de mim. Perfeito. E aqui eu posso vender alguns prisioneiros. Vai ser importante. Eu preciso de grana. Eu também tinha o cara da Bavária. Eu estou com a rainha. Ok. Eu vou vender porque eu preciso de dinheiro. Você por dezão. É nóis. E hello there. Minha filha pode casar. Não sei. E essa menina aqui também pode. Uau. Eu não casei com ninguém, basicamente. Espera aí. Tá. Não. Isso aqui vai ser importante. Espera aí. Você. Vamos arranjar um marriage para você. Eu quero... Tipo, tanto faz. Não quero por rank. Eu quero por relevância. Cara, só tem low born nisso aqui. What the fuck? Tá. Agora apareceram algumas coisas melhores. Mas não tem aliança nisso aqui, não? What the fuck? Ok. Eu realmente preciso garantir algumas alianças. Tá. Vai ser, tipo, extremamente importante. Então... Talvez eu nem tenho aliança com o cara da... Não, da Hungria eu tenho. Da Hungria eu tenho. O que que tá rolando? O herdeiro primário é da dinastinha errada? What? Você é da dinastinha errada? What? Jovem com esse cara. What? Eu preciso de uma filha. Urgentemente. Oh God. Murder. Imprisiona. Sei lá. Faz alguma coisa. Galera, eu tô ferrado. Whatever. Vamos ganhar a guerra primeiro. Depois eu vejo o que eu faço. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Pera, meu Matt Arms tá errado? Não, tá correto. Realmente tá bem correto. Vou pegar isso aqui. Vou fazer seis enquanto ele briga. Isso aqui é bem ruim. O que é isso? Cara, mas é o último. What the fuck? É o último do negócio, do rolê. Ah, aqui você aceita. Cidade da dinastinha correta. Mas aqui não. Se for essa aqui. Com o príncipe da Hungria. O mato lineal. Ok. Aqui ele aceita. Beleza. Então, é isso. Let's go. Porque isso aqui, galera. É uma revolta gigantesca que está acontecendo, tá? E, além disso, tem você que eu preciso arrumar um esposo. Não quero rank, eu quero relevância. Allianz Power, na verdade. Tá. Eu posso me aliar com esse cara aqui. Pera, what? Demorou, né? Agora você. Vamos lá. Orange Marriage. O cara, cadê? Minha filha. Tá tudo uau aqui. Ok, galera. Eu vou casar minha filha com esse cara aqui de 52 anos. Porque eu simplesmente espero que ele morra logo. Basicamente isso. Ok. Vamos ganhar nossa guerra aqui logo também. O cara da Hungria ali foi espancado. Ok. Eu quero vir pra cá. Fazer cis naquela capital ali. O que aconteceu? O Hothbrother ganhou Callous. Não. Callous não. Arrogante também. Muito ruim. Um passionante é bom. Só pra ganhar estresse. Se bem que você, tipo, tanto faz também. Você é meu irmão. Sei lá. Tanto faz mesmo. Tanto faz. Sei lá. Valeu. Eu creio que você tem tanto exército assim. Tem alguém que comanda melhor do que eu? Mas aqui eu estarei na... Eu estou defendendo aqui. É quality. Sério? Meu Deus do céu. A qualidade dele é bem alta. É verdade. Por que qualidade desse cara é tão alta assim? Sei lá. Eu vou liderar isso aqui. Foda-se. É. Nós vamos perder isso aqui. Com certeza. Corre gritando. Cara, what the fuck? Eu vou ter que acompanhar a Iá. Eu vou precisar do exército dela pra fazer as minhas sigas. Se não... Se não... Se a Iá ficar perdendo exército, eu não vou conseguir ganhar essa guerra aqui nunca, basicamente. Vou fazer essa siga aqui só pra me dar um pouco de supply e dar lugar pra eles terem que tirar a siga. E daí eu meio que vou acompanhar a Iá. E daí eu meio que vou acompanhar a Iá aqui. Se não, eu vou acabar perdendo essa guerra. Simples assim. E o fato de eu ficar liderando... Se isso tudo bem, mas batalhas não é uma boa, não. E é você? Não faz, sei lá. O que que tá rolando? Peraí, o que você tá fazendo? Pera. Infidel ruler? What the fuck? O que você tá falando? O que? Deus do céu. Tá tudo explodindo agora. E eu no meio da guerra contra a Bavária. Olha isso aqui. Agora sim, amigão. Putz, o cara da Hungria... Rol... 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 Eu não sei o que que deu. A Hungria quebrou em dois aqui. Good fucking Jesus, crap. Tá, agora a coisa ferrou. Muito. O fato de eu ter perdido aqui... Ah... Meu aliado foi bem ruim. Quebra as barreiras, quebra as barreiras. Splix, plix, 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 plix. Boa. Come on. Não. This is a break now. Ah, o cara vai chegar aqui. Boa. É nóis. Galera, eu vou perder essa outra guerra aqui. Eu realmente vou perder essa guerra. Bom, amigão. Me rodeu aqui. Call to war. Contra quem? What? Duque da morave, duque não sei do que. Oh, God. Tá. Essa batalha aqui tá de boa. Não, não se machuque. Tô devendo grana, galera. Isso é ruim. Posso vender você. Por 10zão, ok? É nóis. Vou fazer cílios aqui rapidinho. Eu tô muito ferrado aqui. Meu Deus do céu. Agora a coisa ferrou de vez. sem dinheiro, sem perspectiva. Isso, fica aqui comigo, meu querido. Anda junto comigo que é sucesso. Olha o que você tá fazendo ali. Oh, crap. What the fuck? Por que que isso aqui não ficou pra mim? Porquêzinho disponível. Vamos lá. Os caras tão se espancando ali. Se ele vier pra cima de mim, eu vou perder a batalha, provavelmente. Só que ele não é o suficiente pra ele ganhar a guerra. Provavelmente meus homens também não vão lutar bem, porque... Tô com pouca grana. Se eu fizer isso aqui, qual que é a qualidade dele? Eu vou tentar fazer esse cara forçar, tentar forçar ele a quebrar assim. Ele quebrou já, perfeito. Os caras vão ficar andando pra lá e pra cá. Vou tentar fazer Cid aqui primeiro que eles. Daí eu consigo terminar essa batalha. E talvez focar na outra, galera. Boa. Dois meses lá. 35 dias aqui. É, eu acho que essa batalha aqui... A gente finaliza a guerra. Oh, crap. Não finalizou. Tá de zoera. Mais dois meses. Ah, por causa dessa Cid aqui. Ok, ok, ok. Galera. Que zoeira. Isso tudo pra colocar esse cara abaixo. Na verdade, eu vou ficar dono desse do cara aqui. Pode me dar problemas também. Você tá querendo? Meu meio irmão quer... Manter Rambole, ok? Pode manter Rambole. Você quer mandar... Tira assim. Ou contente. Ou fit. Tira assim é melhor. Tira assim é melhor. Vamos lá, baby. Ok, pronto. Ainda não? What? Why? Realmente vou ter que fazer batalhas aqui? Vou ter que tirar essa Cid aqui. Você tá tirando a vantagem defensiva do cara, né? Beleza. É o suficiente pra mim. Vou botar ele aqui. Eu acho que a gente ganha. Tchau, meu querido. Tchau, meu querido. Tchau, meu querido. 100% finalmente. Force Damage. Uau. So be it. A quantidade de coisas que eu ganhei ali não tá inscrito. Pelo menos nós aumentamos... Muito nossa grana. Nosso domínio, né? Só que agora, galera... O que eu tenho que fazer... A quantidade de coisas que eu tenho que fazer aqui não está escrita. Tem que usurpar coisas aqui, criar títulos. Declarar guerras, eventualmente, não. Eu preciso de dinheiro. Tá feio. Coisa tá muito feia. Coisa tá muito feia. Vou encerrar esse episódio. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.